é hora de fábrica dos óculos e claro que temos novidades de cavale olha eu já tenho meu olhem aqui que ódio que ódio agora eu vou mostrar este aqui para vocês o dele voltou me odiar né agora tu voltou me odiar não não nunca vou te odiar mas olhem o que é este aqui gente se não é maravilhoso esse é que são os lançamentos da just cavale não é que são óculos incríveis olhem aqui gente eles são óculos sofisticados eu acho que a gente pode dizer assim e eles nas laterais eles lindos que são o que é esse branco aqui olha aqui pronto para um cruzeiro nas ilhas gregas o que é que tu acha Gustavo é um mais lindo que o outro não é olha esse marrom aqui em tartaruga olha a haste dele como é linda é a luz que entra na lateral né ele fecha não ele é muito legal muito lindo é um mais lindo que o outro olha esse aqui gente com essa parte aqui bem reta olha que esse é o teu esse é o meu eu já botei multifocal para poder usar claro no cruzeiro que chegou ele pega pra ele e daí a gente só fica olhando olha aqui ó mas eu quando eu tinha loja eu também era assim era um pra mim pra loja e aqui nós temos os óculos de grau tá as armações para grau da just cavale também que não precisamos nem dizer que são uma mais linda do que a outra deixa eu matar aqui Gustavo para deixar separadinho para depois a gente olha aqui a lateral dele que óculos lindo lindo chique né são grandes mas são todos confortáveis viu cara olha esse aqui é bem quadrado a gente viu muito eu te disse não é que nos desfiles da chanel teve outro desfile também acho que foi a mil mil que apareceram muitos óculos de grau e muitos quadrados gente eles apareceram como um acessório de moda mesmo olha esse aqui qual que é esse aqui olha a frente dele lindo esse dourado no canto da óculos que bonito hein ó é uma joia é uma joia e pra você que está precisando renovar os seus óculos ou fazer um óculos novo de grau tem uma promoção uma promoção não eu acho que um presente para 10 clientes o cliente ele manda um WhatsApp para nós pelo telefone 51 999 49 77 71 tá e manda assim eu quero lentes roia isso pode ser hoje no domingo já tá então são 10 clientes ele me informando eu quero lentes roia tá a gente vai deixar reservado por um dia ele vai ganhar 20% à vista ou 15 parcelado então recapitulando gente olha a minha professora aqui os primeiros 10 que mandarem o WhatsApp pode ser a partir de agora tá valendo dizendo que quer lentes roia o que que é essa lente roia para as pessoas entenderem uma lente japonesa já tá há muitos anos no mercado excelente também como todas né então esse voucher quem está proporcionando junto com a fábrica dos óculos é a roia então assim ó os primeiros que mandarem o WhatsApp os 10 primeiros vão ganhar 20 por cento de desconto à vista ou 15 por cento a prazo quando falamos em aprazo na fábrica dos óculos é em 10 vezes isso aí então não dá para perder né e as promoções né da semana passada continua que é a promoção em dobro né sim aquela promoção que tu compra lente em dobro adquirindo uma armação e a segunda armação para nossa conta tá e agora começou meio advogada do diabo eu vou te fazer uma pergunta e se a pessoa chegar lá e dizer assim bom eu pago a lente a vista mais armação eu quero fazer a prazo é possível negociado dá para fazer então ó 10 primeiros valendo a partir de agora isso aí e aí